Galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco dessa figura aqui, ó, em fio. Não do livro, provavelmente dito, que minha esposa me deu com o maior carinho, mas desse camarada que foi o rebelde do traço, o cartunista do povo. Seja bem-vindo ao Papo de Arte. Pessoal, eu quero deixar um recadinho aqui, rápido, como sempre tenho dito. Pra você que não tá inscrito no canal, inscreva-se. Dê seu like, compartilha os vídeos do Papo de Arte. Isso vai me proporcionar condições de trazer até você mais e mais conteúdos, ok? Não esqueça, inscreva-se, dê seu like. Vamos nessa? Que coisa boa, né, poder falar dessa figura que, pra mim, é um gênio do cartun, né? Falar do Enfio, pessoal, é trazer à memória aquela frase que faz referência aos trabalhos dele, né? Que diz o seguinte, o cartunista que fez do humor uma arma pra defender a população oprimida. E cá entre nós, né, pessoal? Como o povo gostava do Enfio, principalmente as torcidas de futebol, os operários metalúrgicos, O Enfio era aquele cartunista das ideias rápidas, profundas, dos traços simples, que mais pareciam desenhos animados. Ele conseguiu fazer um traço, o traço do papel, né? Papel, ele tinha uma coisa de movimento que eu nunca vi em um desenhista. Se formos sumarizar, galera, registro aqui o que o próprio Enfio falou a respeito do seu trabalho. Entre aspas, ele disse, o verdadeiro humor dá um soco no fígado de quem oprime. Gente, o Enfio era aquele típico camarada que, pra ideias novas, dava de goleada em muitos e muitos cartunistas da época. Pensa numa figura que, pra um determinado tema, apresentava trocentas e trocentas propostas, enquanto que outros cartunistas, duas ou três. Era mais ou menos por aí. Enquanto a gente tinha quatro ou cinco ideias razoáveis pra discutir depois, se aquela era uma ideia boa pra campanha que a gente tava querendo criar, ele tinha 15 geniais, imbatíveis. Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Enfio, foi cartunista, quadrinista, jornalista, escritor. Ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1944, na cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Lembrando aqui, galera, que o nome Enfio é a junção dos nomes Henrique mais o sobrenome Filho, ou seja, Enfio. Muito interessante e também muito comum na época. Geraldo, por exemplo, praticamente a mesma coisa. Sua mãe, Zizinha, e seu pai, Geraldo, igual a Geraldo. O Enfio, galera, estudou Sociologia na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E abandonou logo depois de alguns meses. Trabalhou como contínuo em uma agência de publicidade, mas, na verdade, pessoal, a sua paixão mesmo era pelos desenhos, pelas histórias em quadrinhos. E foi em Minas Gerais, Belo Horizonte, que Enfio deu seus primeiros traços como cartunista na revista Alterosa, onde nasceram os personagens que, anos depois, deram ao Enfio um reconhecimento nacional através das revistas Fradim, publicada pela Codecria, editora do Pasquim. E a revista Fradim, pessoal, tinha como marca registrada, evidentemente, o desenho humorístico, crítico, onde o Enfio apresentava personagens tipicamente brasileiros. Por exemplo, Comprido e Baixinho, Graúna, o Bode Orelana, o Nordestino Zéferino e o Ubaldo, o Paranóico. Aliás, eu trouxe aqui umas revistas do Fradim. Olha que legal. O Ivan, o filho do Enfio, me deu. Muito interessante. Vou colocar aqui na descrição o link para vocês comprarem, caso queiram. Muito legal. Olha que interessante. Fradim, Fradim Especial, Fradim de Carnaval e o livro do Enfio. Muito interessante, muito legal. Repito, na descrição do vídeo tem o link, caso vocês queiram comprar. Quando eu resolvi criar o Fradim, eu estava com o seguinte problema. De um lado, eu tinha religião repressiva, que me obrigava a mentir, que me obrigava a ser falso, hipócrita e com medo do inferno, aquelas coisas. E de outro, crescendo dentro de mim, com apoio, inclusive, de uma certa área da igreja, como os frados dominicanos, em outro tipo de comportamento, que era pela justiça social, alegria. Em 1965, Enfio começa a fazer caricatura política para o Diário de Minas. Após tentativa frustrada de trabalhar em São Paulo, Enfio vai para o Rio de Janeiro para desenhar no Jornal dos Esportes e tem seus trabalhos também publicados nas revistas de Visão, Realidade, Placar e O Cruzeiro. Lembrando uma coisa, galera, ainda na década de 60, com esse humor corrosivo, sarcástico e o desenho, digamos, caligráfico, Enfio destaca-se como uma das figuras mais ativas na resistência ao regime militar. Aliás, aqui no canal, pessoal, tem uns vídeos que eu falo sobre a ditadura militar, sobre a censura, sobre o ato estornal número 5, o AI-5. Eu estou colocando aqui no card para vocês darem uma conferida, acho que é lá de cá. Assim que terminar esse vídeo, dê uma acessada, com certeza vocês vão gostar. O doutor Vilela, do PMDB. E eu fiquei um ano convivendo, fazendo o que ele queria. Aprendendo uma série de coisas, era uma pessoa fascinante, e eu não concordava com algumas coisas, mas era fascinante. E, inclusive, criei o Direta já para ele. Enfio também trabalhou na imprensa sindical como cartunista e, entre 1970 e 1972, ele foi colaborador do Jornal do Brasil. De 77 a 1980, Enfio tornou-se colunista e cartunista da revista Tué, escrevendo suas antológicas cartas, na verdade, crônicas sobre política, cultura, amigos, amor, direcionadas, escritos para sua mãe. Na verdade, o Enfio usou ali de uma estratégia para dar uma rasteira, digamos assim, na censura, através dessas cartas. Anos mais tarde, essas cartas viraram um livro. O primeiro publicado pela editora Codecri, em 1980. E ainda, em 1980, Enfio participa também como um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Claro que, com tudo isso acontecendo, o Enfio ganha mais e mais notoriedade e se vê agora diante de novos desafios, por exemplo, a dramaturgia e o cinema. E, em 78, por exemplo, ele escreve, junto com Oswaldo Mendes, a peça Revista do Enfio. E dirige o filme Tanga. Deu no New York Times, em 1986, onde ele também tem lá sua participação como ator. E, como se não bastasse, é contratado pela Rede Globo de Televisão e cria o quadro TV Homem para o programa TV Mulher. Galera, o Enfio publicou vários livros, entre eles, podemos destacar aí, Enfio na China, Diário de um Cucaracha, Direta Já, Fradinho da Libertação, como se faz o humor político, etc. E foi também premiado nacional e internacionalmente e homenageado em diversos festivais de exposição de arte. Infelizmente, Galera, o Enfio teve a sua vida interrompida precocemente devido a complicações decorrentes da AIDS, né? Ele era hemofílico e, em uma dessas transfusões de sangue, contraiu o vírus HIV. Na época, a transfusão de sangue era quase que obrigatória, né? Hoje a gente sabe muito bem que está bem diferente a coisa. Enfio faleceu no dia 4 de janeiro de 1988, aos 43 anos, deixando uma lacuna significativa nas artes e no ativismo social brasileiro. Apesar, pessoal, de sua vida prematura, Enfio continua sendo uma figura emblemática no cenário cultural brasileiro. O seu trabalho permanece relevante e inspirador, mostrando o poder do humor, do desenho como forma de reflexão e transformação social. Na verdade, Galera, falar do Enfio é trazer à memória exatamente isso. A importância de questionar, de resistir e lutar por um mundo mais justo, inclusivo, através do humor crítico, inteligente, recheado de sensibilidade artística. Esse foi o Enfio. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau.